Em Goiás, só nos primeiros meses deste ano, as queimadas aumentaram 50% em área urbana em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro até a primeira quinzena de abril deste ano, já são 733 ocorrências de incêndio em vegetação em Goiás. O número segundo corpo de bombeiros é quase 50% maior que o percentual registrado no mesmo período do ano passado. A maioria, incêndio em área urbana, lotes baldios, foi o que aconteceu no setor recanto do bosque na capital. Uma situação que está ao ar, muito fogo, não sei de onde está vindo, se é do João Leite, do Tatiaia, não dá para acreditar, o povo põe fogo em tudo que é canto aqui, no fundo do recanto do bosque aqui, um foco de incêndio, desde ontem que está acontecendo aqui. Em 2020, foram quase 11 mil ocorrências de queimadas em Goiás. Segundo o corpo de bombeiros, 345 mil hectares queimaram em Goiás. A área de proteção ambiental, o pouso alto, que fica na região da Chapada dos Veadeiros, foi a que mais queimou. Em 2021, chama a atenção... ...maior em relação ao período. E essa é uma prática que ela se repete, que a gente alerta ano a ano, para que se evite a limpeza, principalmente dos lotes baldios, utilizando fogo. E a questão também, às vezes, de alguns produtores rurais, algumas áreas que o pessoal quer fazer renovação de pastagem, algo nesse sentido, e acaba perdendo o controle. E a questão também, às vezes, de alguns produtores queimaram em Goiás.